Olá, minha amiga, meu amigo, estou de volta à Brasília, neste 28 de agosto, minha primogênita hoje está fazendo 60, eu fui lá para o aniversário dela, mas no 28 de agosto de 1903 foi fundada a Harley Davidson, William Harvey, Harley, William Davidson, e teve mais dois Davidson, o Arthur e o Walter, vejam só, e hoje é dia do bancário, eu abraço os meus colegas bancários, eu trabalhei no Banco da Província do Rio Grande do Sul, ainda com 20 anos de idade, depois fui primeirão em dois concursos do Banco do Brasil, foi meu início, foi aí que eu fui estudar jornalismo, mas principalmente hoje, principalmente hoje, 28 de agosto de 1941, primeira edição do repórter ESSO, o porta-voz radiofônico dos postos de serviço e revendedores ESSO, com as últimas notícias da United Press. Eu ouvia tanto que decorei essa abertura lida pelo Lauro Hagerman, na Rádio Farroupilha, que foi a pioneira, porque antes de lançar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, fizeram o teste de junho até agosto na Rádio Farroupilha e deu tudo certo, brilhou lá no início o Rui Figueira, e o repórter ESSO nos deixou, Heron Domingues, Luiz Jatobá, gente, vozes que os da minha geração todos conhecemos, e era o noticiário da confiança. Era o noticiário, eu acho que até hoje, em toda a história, ninguém teve essa credibilidade que teve o repórter ESSO, que acabou no dia 31 de dezembro de 1968, com uma edição emocionante, em que o apresentador, o Roberto Figueiredo, embargou-se, embargou a voz, começou a chorar. O substituto ia substituir, mas ele foi até o fim para dar o boa noite. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos aos fatos, demais fatos de hoje. Bom, eu estou chegando do Rio de Janeiro, como eu disse, a motorista que me levou lá da Barra até o Santos Dumont, Caioca de Gema, vinha me contando o show do centenário do Copacabana Palace, no sábado à noite. 500 presos. Deu de tudo, assalto, 500 presos, muita arma prendida e só 20 ficaram presos, 24 horas depois. O Carioca estranha isso, que era a oportunidade de tirar de circulação 500 pessoas envolvidas em assalto. Aí a gente fica pensando, né? Puxa, 1.390 pessoas foram presas, de todas as idades, pessoas doentes. Estão sete meses presas, ninguém foi condenado. Os que não ficaram atrás das grades foram, pouco a pouco, saindo com tornozeleira. E lá em, acho que foi em maio, o André do Rappi, André do Rappi foi em abril, devolveram para ele, por ordem do Supremo, um Porsche, um helicóptero, quatro jet skis, porque a busca e a apreensão não teve as formalidades necessárias. Em junho, em maio, um traficante que foi preso com 257 pinos de coca também, foi mandado embora pelo Supremo. Em junho, foram inocentados dois traficantes que estavam com 695 quilos de cocaína, porque a prisão não obedeceu aos aspectos legais. Ainda em junho, no Superior Tribunal de Justiça, foi liberado um dos líderes do PCC, o Batatinha. Mas o pessoal de manifestação e de acampamento foi preso, está preso até hoje. Pode estar, não está nas grades, mas está lá, com a prisão registrada com tornozeleira. Fica difícil a gente entender, né? Agora mesmo, votação das drogas, do porte de drogas para aquele que é viciado. E fica, não é, o termo delicado é dependente. Está 5 a 1 no Supremo e estão xingando o único que votou contra esse absurdo. 5 a 1 no Supremo e o único que defendeu a família, porque não tem família feliz, se há um drogado. Seja lá do que for. Defender a saúde pública, que tem um gasto enorme com isso. Defender até a segurança pública, porque o sujeito fica desesperado e comete furtos, roubos, furtos em casa, roubos na rua. Mas estão caindo de pau no ministro Cristiano Zanin. Porque ele votou pela lógica. Eu já mostrei aqui a lógica. Qual é, né? Se vender é crime, e continua sendo crime vender a droga, comprar também é crime. Porque compra e venda é um pacto que iguala os dois, vendedor e comprador. Como não é crime comprar algo cuja venda é criminosa? Vamos fazer a equivalência? Crime de receptação. O sujeito assaltou, roubou o celular. Aí, você sabe que ele é assaltante, que rouba celular, porque ele está te vendendo o celular por 200 reais. E você compra. Você alimenta o criminoso, como o drogado alimenta o traficante. E você comete crime, a pessoa comete crime de receptação de objeto furtado. Não é lógico? Pois é, para o Cristiano Zanin é lógico. Bom, eu vi o excelente Claudio Humberto mostrando que o casal Lula gastou num hotel de luxo da África do Sul, parece que em Pretória, capital, por duas diárias, 200 mil reais, que saem dos impostos do povo brasileiro. Quando podia ficar na embaixada. Em Londres, podia ter ficado na embaixada, em um hotel caríssimo, em Lisboa, Idem, em Paris também. Aí eu pensei, né? Gente, olha o barulho que estão fazendo. Do Rolex, que não saiu um centavo do imposto do povo brasileiro. Foi um presente lá de um potentado árabe. Está se discutindo isso. Tudo bem. Não vou entrar na discussão, mas apenas fazer uma comparação. Quantos Rolex daria toda essa diária que poderia ter substituído por uma hospedagem numa embaixada? Imagina em Roma. A embaixada de Roma é maravilhosa. Bom, só para a gente pensar como cidadão e como pagador de impostos. Por falar em pagador de impostos, a Câmara acaba de renovar, por mais quatro anos, veio de Dilma, desoneração de folha de pagamento. Agora, para 17 atividades que empregam muito, vestuário, calçados, indústria automobilística, indústria da construção, 17 que empregam muito, para estimular o emprego. Normalmente se paga 20% sobre a folha. Aí, nessas atividades, a desoneração fica entre 1% e 4,5%. O imposto fica com esse valor. E a Câmara renovou e o governo não gostou, o ministro da Fazenda não gostou. O governo hoje aumentou o limite de isenção para o imposto de renda à pessoa física. Que continua ridículo, não é? Quem ganha até 2.640 não precisa pagar. Quem ganha mais de 2.640 precisa pagar imposto de renda. O salário mínimo também foi assinado, lá sancionado, em 1.320. Agora, essa isenção do imposto de renda, vamos recolher menos. Vamos cobrar de quem tem dinheiro aplicado nas chamadas offshore. Empresas, trusts, bancos e tal. Então, fora da jurisdição de estados que cobram impostos. Vão taxar de 15% a 20%. Agora, qual é a origem desse dinheiro? Alguma origem ilícita? Não, é a origem do trabalho. Do esforço, do investimento, de gente. São gente de altas posses. Dizem que são apenas 2.500 brasileiros, dos quais vão tirar de 2.500 brasileiros 7 bilhões. Eu até esqueci de fazer a conta. 7 bilhões por 2.500. Dá uma boa conta para a gente saber quanto tira per capita. E essa gente é investidor no Brasil, é empregador no Brasil, é produtor no Brasil. Que devia ser estimulada a crescer mais ainda, a enriquecer mais, porque há mais distribuição de renda. É uma cascata, não tem como. Vai empregar mais gente, vai pagar melhores salários, vai dar mais bônus, mais contribuições sociais por seus empregados. Eu vejo assim. Eu vi entre vocês aí, um de vocês fez uma sugestão que assim como a igreja é separada do Estado, que a economia seja separada do Estado. Que aí o Estado não vai mais atrapalhar a economia e tudo vai crescer. Por enquanto, o que incha mesmo é o Estado brasileiro. Viva uma reforma administrativa de verdade. Tomara. Tomara que consiga. De Brasília, Alexandre Garcia.